A esta altura você já tem todos os conhecimentos básicos sobre programação orientada a objetos e chegou a hora de a gente subir o nível do debate e começar a falar de coisas como arquitetura. O meu nome é André e esta aula faz parte de um curso de programação orientada a objetos que eu estou dando na Unicamp. Eu estou considerando que nesse ponto você já assistiu todas as aulas que eu falo sobre programação orientada a objetos, todos os fundamentos, porque eles vão ser necessários para o que a gente vai ver agora. Bom, então a gente vai começar a aula de hoje com um problema. E o problema é o seguinte, imagine que você quisesse fazer uma viagem de barco para as Ilhas Maldivas. Gostou, né? É, eu sei. Nesse período que está todo mundo isolado em casa, falar de Ilhas Maldivas é até meio cruel, né? Mas eu gosto muito dessa imagem. Olha que linda essa fotografia. E então você quer fazer essa viagem de barco. Você resolveu comprar um veleiro e você vai para as Ilhas Maldivas. Como é que você faria essa viagem? Como é que hoje em dia deve ter gente que usa GPS com mapa digital, mas vamos supor que você está querendo ser precavido, né? Tem que ter mapa em papel, porque se faltar luz, qualquer coisa, você vai conseguir se encontrar no mar e tal. O problema é que se você for pegar um mapa detalhado daqui até as Maldivas, não vai caber no barco de tanto papel que você vai ter. Na prática, ninguém faz esse tipo de coisa, né? Como é que você chegaria lá de barco, né? Então na prática, o que a gente faz? E essa é a reflexão para a aula de hoje. Vamos imaginar que você vai sair de Guarujá, né? Porque eu estou falando aqui de Campinas, né? Então vamos para Guarujá e vamos sair de Guarujá, tá? Então eu tenho um mapa de uma escala até boa ali de Guarujá, da saída, etc, etc. Mas é claro que eu não consigo ter um mapa nessa escala até as Maldivas. O que vai acontecer é que eu posso ter outros mapas em escalas maiores. Na medida que eu me afasto da costa de Guarujá, eu não preciso mais de tanto detalhe. É basicamente água. Eu preciso saber em que direção eu vou e as grandes ilhas e as grandes coisas, tá certo? Então eu posso ter mapas que trabalham com escalas diferentes, porque eu vou fazer essa navegação até as Maldivas, ao lugar onde estão as Maldivas. E aí é claro, na medida que eu me aproximo da ilha, né? Olha a ilha ali, olha a ilhazinha no meio do oceano, é lindo isso, né? Você vai então precisar ter mapas mais precisos para encostar, para saber se tem rochedos, outras coisas para aportar. Então, essa reflexão eu quero fazer uma espécie de metáfora para a gente pensar como a gente desenvolve um software, né? Você percebe que um navegador, ele precisaria de mapas de diferentes escalas a depender do trajeto de onde ele está, né? Inclusive, o pessoal na área de geografia é muito avançado nisso. Eles têm formas diferentes de se representar coisas em escalas diferentes. Na computação, a gente tem a mania muito grande de trabalhar no nível mais baixo, que é o nível do código, e fica pensando tudo no nível mais baixo. E você vai entender o que eu estou falando se a gente pegar esse segundo exemplo, certo? Vamos imaginar que você é um arquiteto, um engenheiro, e foi contratado para fazer um projeto de um grande centro industrial. Certo? E aí eu pergunto para você como é que você começaria esse projeto, né? Se eu fosse fazer uma metáfora, né? Então, imagina esse centro industrial. Eu peguei aqui uma imagem de um lugar, provavelmente um centro de distribuição com containers, né? Que também poderia ser, né? Estou chamando genericamente de centro industrial. Então, vamos supor que você vai projetar ele, tá certo? Como é que você faria esse projeto? Você começaria de onde, né? Se você, a gente fosse fazer um paralelo com a forma como hoje você aprendeu a programar, o que você faz, na verdade? Você fica olhando, é como se você pegasse esse centro e disse, tá bom, eu vou começar a desenvolver esse centro industrial. Então, você desce, você desce, você desce, e você diz assim, muito bem, eu vou começar a codificar a porta desse container. Ela fala, mas meu amigo, e o resto do centro? Quer dizer, por exemplo, quais as grandes decisões? Qual é a área que esse centro vai ocupar? Ele vai ficar em que região, né? Quais são as grandes vias que vão ter ali dentro? Ele fica virado assim? Vai ter uma portaria? Vai ter duas? Então, ao invés de tomar as grandes decisões, você começa a fazer um código ali e vai crescendo. Não, eu vou começar aqui pela porta do container, depois eu faço o container, depois eu faço o container do lado. Então, essa é a forma como hoje a gente faz código. A gente fica pensando no nível mais baixo de todos e fica tomando decisões nesse nível mais baixo, tá certo? Então, essa aula é para mostrar agora para vocês o seguinte. Vocês têm um ferramental agora para desenvolver coisas maiores. Como usar esse ferramental, tá certo? Então, a grande questão é que você tem que fazer uma abordagem que a gente chama top-down. Você tem que olhar da escala mais alta para a escala mais baixa. Você tem que ir aprendendo a ir descendo. Primeiro você vai pensar na grande escala, nas grandes decisões e depois você vai descendo, certo? Então, eu vou oferecer aqui para vocês um roteiro de mais ou menos como isso acontece, uma proposta, uma possibilidade, nem sempre é assim, depende muito do cenário, mas uma ideia de como você poderia estruturar o software que você vai desenvolver. E esse roteiro, ele começa das arquiteturas, desce para os componentes e chega nas interfaces e classes, que é o que você aprendeu até agora a fazer. Tá certo? Então, eu, infelizmente, não vou poder entrar em detalhes muito grandes sobre arquiteturas e componentes, tá? Eu vou ter que falar de uma forma bem rápida, mas eu tenho um curso específico só sobre isso, que eu mostro várias arquiteturas, vários tipos de componentes, que se você quiser, é um curso de reuso de componentes de software no meu canal no YouTube, que você vai conseguir ver tudo isso em muitos detalhes, tá certo? Hoje, eu vou dar uma visão suficiente para você começar a pensar o seu sistema. Então, a gente vai começar no nível que a gente chama de arquitetura. O que é uma arquitetura de software? Então, a arquitetura, ela trata das grandes estruturas, certo? Ela não fica pensando na rotina, no código, e entenda-se por grandes, grandes mesmo. A gente não está falando de classe. Classe ainda não é grande o suficiente. A gente está falando de estruturas maiores, certo? Então, ela vai desconsiderar pequenos detalhes, aquele detalhe de implementação, para pensar nos grandes blocos, tá certo? Ele vai se concentrar na interação entre grandes elementos do sistema, como se fossem caixas pretas, tá? A melhor forma de entender arquiteturas, é você conhecer vários tipos de arquitetura, tá? E aí, você pode, nesse meu curso, ver várias arquiteturas, ou vários estilos arquiteturais, como eu vou falar daqui a pouco, E aí, você vai entendendo como é que é o processo de... Você conhece o estilo arquitetural e usa ele para desenvolver o seu sistema. Eu vou mostrar para vocês a ideia de arquitetura, falando para vocês de um estilo arquitetural aqui, como exemplo, tá? Então, o que é estilo arquitetural? Que é essa palavra que eu acabei de usar. Bom, lá na década de 70, já se percebeu que você conseguia ter famílias, o que ele chama famílias de programas, que a ideia era, basicamente, que você tinha programas que tinham estruturas ou características muito parecidas com os outros, e você poderia pensar eles como uma categoria de programas, né? E você pôde estudar como generalizar isso e modificar apenas especificidades de cada caso, né? Novamente, eu estou falando de uma forma muito rápida, não é? Muito superficial do tema, só para a gente poder usar aqui. Então, a ideia é que um padrão arquitetural ou um estilo arquitetural, ele é uma forma de você padronizar conjuntos de arquiteturas que têm características em comum. E na hora que você estuda o padrão, na hora que você aprende a usar o padrão ou o estilo, quando você vê um problema, você já sabe, não é? Ah, eu quero desenvolver um grande sistema, eu disse assim, olha, eu posso pegar esse estilo arquitetural e posso adotar no meu sistema, tá certo? Então, agora, vamos andando nas escalas, não é? Vamos começar da escala da arquitetura. Vamos dizer o seguinte, vamos imaginar que eu quero começar a pensar na arquitetura de um sistema, tá? Então, eu vou apresentar para vocês uma arquitetura específica, certo? Como uma forma de, através de um exemplo, você entender em linhas gerais o que eu chamo de arquitetura. Existe uma arquitetura clássica, famosa, chamada Model View Controller, tá? O que é essa arquitetura? Essa arquitetura, imagina o seu sistema inteiro como dividido em três grandes grupos, três grandes partes, uma se chama Model, a outra se chama View, a outra se chama Controller, tá? Tem várias arquiteturas famosas, eu não vou entrar em detalhes aqui, que usam esse estilo arquitetural, tá? E quem são esses três caras, né? Então, são três grupos, ok? Quem são esses três caras? O Model, ele representa o modelo de dados que você tem, o modelo subjacente, coisas que você quer modelar no seu sistema, através de estruturas de classe, tá certo? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo nos jogos que vocês estão desenvolvendo, para vocês entenderem o que vai ser o Model, não é? Então, muitos sistemas que a gente desenvolve, eles envolvem um modelo, e esse modelo a gente vai chamar aqui de Model, certo? Legal. Depois, tem o View, o View é a parte da arquitetura que se preocupa em como eu visualizo, como eu consigo a apresentação visual dos elementos do meu sistema, né? Então, toda a parte de apresentação, toda a parte visual, que vai ser a interação com o usuário, vai ficar no View. E, finalmente, existe o Controller. O Controller é o camarada que não apenas interage com o Model e com o View, mas ele também coordena toda a parte de sequência de ações, comando, controle, etc., do nosso sistema, tá? Então, eu posso pensar o Model e o View Controller, vamos imaginar que eu estou construindo aqui um sistema, e vamos imaginar que o sistema seja, por exemplo, eu quero desenvolver um jogo, né? Por exemplo, no trabalho de vocês, vocês desenvolveram um jogo que é aquele do Wumpus, né? Que eu vou dar aqui como exemplo. E aí, imagina que eu quero pensar na arquitetura desse jogo, tá certo? Eu poderia pensar numa arquitetura Model e View Controller para esse jogo? Poderia. Então, o Model, muitas vezes, é associado à modelagem e armazenamento disso num banco de dados, por exemplo. Isso é porque muitos sistemas armazenam os dados sobre o... Muitos sistemas, não necessariamente jogos, vão armazenar coisas que eu estou modelando no sistema num banco de dados. E aí, o Model, ele tem essa interação com o banco de dados. No caso do jogo, eu posso imaginar que tem elementos do jogo, atores, né? As peças ou os atores do jogo, o próprio espaço ou o tabuleiro, que eles poderiam ser um modelo. Eu poderia representar eles na forma de um modelo. E se eu quisesse, eu poderia, inclusive, guardar o estado do jogo para depois continuar jogando, por exemplo. O View, então, vai cuidar de toda aquela parte que eu estou pensando da interface do usuário, como é que eu interajo com o usuário, o que eu mostro para ele, o que eu recebo de entrada do usuário, também faz parte do View, né? E por que que é importante eu separar o View? Não só como uma forma de organizar o código, tá? Que é importante, porque eu estou pensando na arquitetura, nas grandes decisões e organizações do código. Mas também, porque hoje em dia, a gente tem aprendido que quando você faz sistemas grandes, muitas vezes, você quer ter múltiplas interfaces, né? Ah, eu quero que o meu jogo, ele rode no celular, ele rode num computador, ele rode num tablet. Às vezes, se eu tiver falando de celular, tem uma interface que é do Android, tem outra que é do iPhone. Então, o que se aprendeu com o tempo, é que se você separa toda a lógica da View, que é da interface, num bloco separado lá, numa parte separada, você consegue pegar o seu mesmo sistema, o seu mesmo jogo e adaptar para várias interfaces, sem precisar mexer no resto, só trocando o View. Tem uma estratégia, uma técnica específica para você fazer isso, eu tenho uma aula que eu só mostro isso, tá? E depois tem o controller, que é aquele carinha que você vai pensar que vai coordenar as suas ações, né? Inclusive, quando você desenha o controller, você pode pensar no que a gente chama de orquestração. O que é orquestração? Você tem um cara central, que controla tudo, que comanda tudo e manda os outros fazerem as coisas. Ou você pode ter o que a gente chama de coreografia. Na verdade, você não tem um cara central, você tem vários caras, e esses caras conversam entre si para conseguir fazer o trabalho, tá? Então, aqui eu estou falando do View, que pode ser usado em múltiplas plataformas, que permite que você construa as coisas em múltiplas plataformas. Legal. Quando eu penso no Model View Controller, que é essa arquitetura, eu vou fazer aqui agora um zoom, e vou pensar o seguinte, como é que, agora eu vou tentar exemplificar para vocês, como é que seria uma operação típica em que o Model e o View Controller, como é que eles conversariam entre si, tá certo? Então, aqui eu não estou no contexto do jogo, porque eu não tive tempo de preparar um exemplo no jogo, né? Mas, o que a gente pode imaginar, muitas vezes, é o seguinte, quando eu tenho um modelo, né? E o modelo, se eu estivesse falando de um jogo, poderia ser, vamos imaginar, vamos imaginar que eu tenho um personagem no meu jogo, né? E aí, eu vou fazer o modelo desse personagem, e esse personagem, ele pode estar em vários estados. Pode estar triste, pode estar feliz, pode estar... Ele pode ter estados diferentes. O modelo vai representar o personagem, se ele está carregando alguma coisa, se ele está ferido. O modelo só representa isso. E aí, você tem o View, que ele vai ser responsável pela apresentação visual desse cara que você está representando lá no Model, né? Do seu personagem. Então, ele fica responsável por isso. E existe um padrão que a gente vai estudar aqui no curso, que se chama Observer. Que o elemento gráfico, ele fica observando para ver se o modelo muda de estado, e vai atualizando na tela o estado dele. O que acontece também é que o View, ele pode disparar alguma ação. Por exemplo, no jogo, o usuário, ele pode ativar comandos, né? No Umpos, por exemplo, você pode mandar se mover para cima, se mover para baixo e tal. Quando você toma essas ações, o View notifica, e aí eu posso usar o mesmo pattern que eu chamo de Observer, porque o Controller pode ficar observando o View, né? O View notifica o Observer dizendo, olha, o cara pediu para ir para cima, por exemplo. E o Controller, que é responsável por toda a controlação do jogo, ele vai decidir o que ele vai fazer uma vez que você fez isso. E, finalmente, o Controller, ele pode mandar, não é? Ele pode mandar, atualizar o modelo, não é? Isso aqui não está muito bem desenhado, porque eu estou reaproveitando o slide de outra coisa, mas, assim, o Controller pode dizer assim, olha, o cara apertou a tecla para ir para cima. Ele pode avisar, então, para o personagem, né? Para o herói do jogo, por exemplo, ande para cima, tá certo? E aí ele vai atualizar o Model. Aí, novamente, na hora que ele atualiza o Model, o View vai saber que ele mudou de lugar e vai atualizar. Vocês estão, não sei se vocês conseguiram perceber essa triangulação aí. Bom, aí, agora que a gente entendeu, em linhas gerais, como é que a gente pensa no negócio em termos de Model, View, Controller, da arquitetura, então a gente está organizando a coisa da arquitetura, eu escolhi um estilo arquitetural, Model, View, Controller, podia ter escolhido outros, né? Eu agora vou descer e vou pensar num nível de componentes. Componentes, aqui deveria ser dois, tá? Tá errado aí, eu coloquei um, mas, na verdade, deveria ser dois. Componentes é o segundo nível, mais baixo, em que eu vou pensar em grandes blocos que vão ter papéis no seu jogo, mas que são maiores do que aquelas coisas menorezinhas que são as classes. Então, você vai... Eu também tenho um curso inteiro explicando sobre componentes, é uma teoria bem grande. Eu vou simplificar só para o propósito dessa explicação que eu estou dando aqui. Então, nessa explicação que eu estou dando aqui, você vai entender os componentes como grandes blocos ou grandes caixas, né? Que são como se fossem caixas pretas que conversam com o mundo externo e têm uma certa funcionalidade. Tá certo? Então, a gente vai ver e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que o componente, ele é um nível de empacotamento maior do que classes. Eu posso ter várias classes interligadas, interfaces dentro de um bloco maior que eu vou chamar de componente. Tá certo? Então, como é que eu represento meus componentes, tá? Os componentes, eles podem estar organizados nesses três que eu vou chamar de papéis. Que é o model, o view e o controller. Tá certo? Na verdade, eu até... Está faltando conexão aqui, eu deveria ter colocado mais conexão aqui. Mas são esses três grandes blocos que eu vou representar. Então, eu vou criar blocos, essas caixinhas que você está vendo aí, são blocos que eu estou chamando de componentes e que eu vou representar em cada um desses papéis. Então, alguns componentes eu vou dizer que são model, alguns componentes eu vou dizer que são view e alguns componentes eu vou dizer que são controller. Por enquanto, você ainda não sabe em detalhes o que é um componente, mas imagine uma caixinha que tem uma certa funcionalidade e que eu acesso ela através das interfaces. Tá certo? Então, na verdade, eu tenho essa composição aqui, que é a minha composição dos componentes e para a gente entender como é que a gente vai descer nesse segundo nível, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é um componente, tá? Então, a gente vai agora entender em linhas gerais o que significa um componente, como é que eu organizo o meu software em componente para eu poder pensar nesse segundo nível que são os grandes componentes que compõem o meu sistema. Tá certo? Então, deixa eu puxar aqui agora uma segunda apresentação em que eu vou falar um pouquinho sobre os componentes, tá certo? Então, a gente vai começar a tentar entender componentes a partir da ideia, da percepção de que um software, um sistema grande, ele pode ser dividido em blocos, em pedaços que a gente pode chamar de componentes. E essa construção de software a partir de componentes se chama component software. Então, você vai imaginar o componente como sendo um bloco de construção, né? E esse bloco de construção, ele tem algumas características, tá certo? A primeira ideia desses blocos é que eles são feitos, você pode imaginar que você tem como se fossem peças em que você pode pegar esses blocos prontos como eles estão e eles são como se fossem caixas pretas. O que eu chamo de caixa preta? Eu tenho que fazer um paralelo de um componente como se eu estivesse usando, por exemplo, um celular, por exemplo. Eu poderia imaginar um celular como sendo um componente. Por quê? Eu consigo operar o meu celular, então ele tem o que a gente vai chamar de interface externamente, mas eu não sei internamente como é que ele foi implementado por dentro. Os componentes, eles têm esse conceito de black box. Eles são como se fossem caixinhas que foram projetadas por alguém, tem um software implementado adentro, mas eu não sei os detalhes da implementação. Isso é muito parecido com a ideia de encapsulamento das classes, só que você vai ver que os componentes, eles levam isso para um outro nível maior de sistema, de funcionalidades e de interface. Então a ideia é que no mundo ideal eu teria uma categoria, um conjunto de componentes e aí eu vou fazer o que a gente chama de montagem ou composição. Eu vou pegar esses blocos, eu vou conectar esses caras e essa conexão desses caras trabalhando em conjunto vai gerar o meu sistema. E os componentes, eles vão ser muito importantes no nosso caso, porque eles vão ser essa caixa que vai fazer uma espécie de delimitação de funcionalidade e toda a comunicação com esse bloco vai ser feita através de um conjunto de interfaces. Então, o componente, ele pode ser visto, você pode entender o componente pelo conjunto de características que fazem o componente, tá certo? Primeiro, o componente, ele vai ter uma implementação de software, tá certo? Que a gente vai aprender aqui no nosso curso, que no nosso caso o componente, ele pode ser feito pela combinação de uma ou mais classes. Eu posso ter várias classes interligadas ou uma hierarquia de classes que vão implementar o que eu estou chamando de componente, tá certo? Então, essa é uma característica, né? Então, a gente vai implementar o nosso componente em Java, né? Depois, a gente vai ver que o componente, ele explora muito a ideia de interface. Toda a comunicação, ao contrário das classes, que eu posso me conectar diretamente com uma classe, né? E chamar método diretamente dela. Quando eu falar de componentes, essa possibilidade de conversar com as caixas, ela vai desaparecer. As classes vão ser todas colocadas numa caixa preta, que eu não tenho mais acesso. E toda a comunicação será feita exclusivamente através das interfaces. Então, os componentes, eles abstraem completamente a ideia da implementação do que é feito lá dentro. E tudo fica externamente exposto como um conjunto de interfaces. Tá certo? Bom, a gente vai ver que há padrões para você fazer componentes. Inclusive, porque você pode, no futuro, ter um marketplace de componentes, pessoas que trocam componentes e ligam entre elas, e assim por diante. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Você pode empacotar componentes, né? Em um módulo, em módulos, né? Você vai ter ali um pacote, uma forma de criar um pacote de um componente, a gente vai estudar um pouco mais para frente isso também. Então, essa caixinha que eu estou chamando, ela vai ser empacotada de tal maneira que eu consigo pegar ela, colocar aqui, plugar com as outras coisas e funcionar. E ele tem uma forma de você fazer a distribuição, que não é uma coisa que a gente vai se preocupar aqui, mas se eu imaginasse que existe um marketplace de componentes, por exemplo, eu poderia imaginar que tem um sistema que tem distribuição de componentes que eu posso adquirir eles, eu posso importar e conectar com outros componentes que eu já tenho. Então, as características dos componentes que a gente vai explorar aqui é que o componente vai publicar a sua funcionalidade através de uma interface, certo? Tudo vai ser feito pela interface. A interface é que vai guiar a relação do componente com o ambiente. Não vai existir em nenhuma situação alguém de fora conversar com uma classe que está lá dentro do componente. Isso não existe. Tudo será feito através de interface, tá certo? Depois você vai ter que fazer um projeto para que você faça um componente que se plugue a outros componentes para compor uma coisa maior, que é o teu sistema. E tem a possibilidade de aninhar, que a gente não vai ver aqui, porque é uma coisa mais avançada. Ele vai ter um código binário, que é a funcionalidade dele. Tudo é acessível exclusivamente através da interface, que é o que a gente chama de black box. E existe um padrão de distribuição, tá certo? Os componentes, eles têm características que, na verdade, quando você aprende a desenvolver componentes, você vai ver que você consegue, inclusive, criar componentes genéricos. Por exemplo, imagine que eu tenho um componente que é de interface e que funciona para uma interface Android. Ah, mas eu quero adaptar meu software para uma interface iOS. Eu posso desplugar um componente, plugar um outro que é para iOS, e o meu sistema vai funcionar. Essa é a ideia geral que eu estou falando de uma forma muito simplificada. E os componentes, eles têm um princípio de alta coesão e baixo acoplamento, que a gente já estudou lá atrás e que é muito importante no caso dos componentes, tá? Ok. Então, agora que a gente entendeu bem os componentes, o que é o conceito, entendeu? Ou que a gente trabalha no conceito, eu vou mostrar mais em detalhes como é que um software que você desenvolve vira um componente em Java. Então, em Java, eu estou reaproveitando aqui um curso, né? Eu vou pular alguns slides, porque a gente vai direto ao que interessa. Eu quero falar de um passo a passo de como é que você constrói um componente, não é? Como é que você pensa num componente partindo de um conjunto de classes que você tem, classes e interfaces. Então, agora, o que eu vou mostrar para vocês é de dentro para fora, a gente vai começar das classes e interfaces e das classes e interfaces a gente vai abrir para pensar no componente. Então, toda vez que... Eu vou mostrar primeiro um componente simplão, que é um componente que é feito de uma única classe, tá? Mas, como eu falei para vocês, várias classes podem ser usadas para construir um componente. Eu vou mostrar uma classe só. Infelizmente, eu não tive tempo de preparar uma classe que tenha a ver com um jogo, que é o exemplo que eu estou querendo mostrar para vocês, mas imagine uma classe que você desenvolveu. Eu não quero entrar em detalhes agora do que essa classe faz, mas você imagina que você tem essa classe aqui, tá certo? Eu, na verdade, poderia até pegar essa ilustração e transportar para a ideia... Eu já tive uma ideia aqui. Eu vou fazer um paralelo com o jogo, tá? Então, a gente vai fazer esse paralelo da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui aquele... O jogo que vocês fizeram, que é o jogo de Wumpus, né? E no jogo do Wumpus, eu tenho... É um jogo no espaço celular e eu tenho os personagens, né? Eu tenho o herói, eu tenho o Wumpus, eu tenho o buraco, né? Ok. Uma das formas que eu poderia imaginar é que todos eles são herdeiros de uma classe abstrata, por exemplo, chamada Hector. Certo? Que essa classe abstrata representaria... Teria código das coisas em comum que todos têm. Aqui eu não representei todas as subclasses. Tem outras no jogo. É só uma amostra para um exemplo. Tá certo? Muito bem. Então, eu quero que vocês imaginem que esta classe que você está vendo aí e essas subclasses, elas vão ser usadas para o meu componente, tá? Só que, além da classe, o que eu tenho é o seguinte. Vocês se lembram que eu mostrei na sala de aula que eu posso ter várias interfaces, né? Várias interfaces. Então, essa classe Ator, ela pode ter interfaces diferentes, se eu quiser. E agora a gente vai começar a ver a importância. Eu não mostrei um método específico de como você lida com várias interfaces, mas agora a gente vai ver um caso em que é fundamental eu dividir as interfaces. Quem são essas interfaces? Eu posso pensar nessas interfaces como sendo diversas funcionalidades que o meu ator pode fazer. Por exemplo, eu posso imaginar que tem uma interface aqui que eu estou chamando e agora eu vou passar a usar esse i antes como prefixo das interfaces. Eu uso isso bastante quando a gente está usando a lógica de componentes. Eu tenho uma interface chamada iCommand, por exemplo, que é uma interface que é usada toda vez que esse ator recebe um comando para se movimentar, por exemplo. Eu tenho uma outra interface que eu posso chamar de Action aqui, que é toda vez que esse ator vai avisar o tabuleiro que tem uma certa ação que ele vai executar. Então, eu tenho várias interfaces diferentes que, na verdade, vão mostrar como eu vou me relacionar com vários outros caras diferentes, certo? Muito bem. Eu, quando falei para vocês de interface, eu disse para vocês que eu consigo criar uma interface que junta várias outras interfaces através da herança. Vocês lembram disso? Então, eu consigo, por exemplo, criar uma interface Actor que junta as várias interfaces numa só e eu posso dizer que a minha classe Actor implementa essa interface unificada e, portanto, todas aquelas interfaces que estão em cima. Esse padrão é um padrão que eu vou usar e eu vou mostrar agora para vocês para a construção de componentes. E daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou usando esse padrão. Eu estou explicando ele do ponto de vista da classe para você entender do ponto de vista da classe, mas daqui a pouco você vai entender melhor. Bom, aí, o que eu quero trazer para vocês aqui agora? Eu quero trazer para vocês aqui agora que... Espera aí, deixa eu puxar o outro slide. Eu estava falando que a gente começa pensando o componente do ponto de vista da classe, certo? Ok. Aí, o que acontece? Quando você começa a pensar, então eu tenho uma classe, aqui eu estou chamando de dataset component, mas imagine que essa classe fosse a classe peça, Actor, né? Imagina que fosse a classe Actor. Então eu vou construir a minha classe, certo? O próximo passo para pensar no meu componente é que eu vou mapear interfaces para acesso à minha classe. E eu vou mostrar para vocês que eu vou tentar enxugar ou reduzir essas interfaces para cada tipo de relação que o meu componente terá com cada outro componente. Então, daqui a pouco eu vou mostrar a visão geral da conexão dos componentes e vocês vão entender melhor o que eu estou chamando de cada ação do componente. Finalmente, eu vou pegar essas minhas interfaces e vou criar... E vou imaginar que o meu... A minha classe que implementa essas duas interfaces, ela vai se tornar o meu componente. Então essa classe vai ser a implementação do meu componente, mas pode ser mais do que uma. Então eu quero que você imagine comigo o seguinte, eu quero que você imagine que essa classe... Eu estou falando que eu estou criando um componente de uma classe simples, tá? Eu quero que você imagine comigo que essa classe implementa o meu componente, tá? Uma classe só. E que ela tem essas duas interfaces que você está vendo aí, tá? Legal. Eu posso imaginar que existe um cara aqui que eu vou passar a chamar de component, que é o meu componente, tá? Então, nós vamos substituir agora a classe por um componente. Depois eu vou mostrar que esse componente, dentro dele, existe a implementação da classe. Eu substituí ele. E esse componente, por consequência, ele é capaz de atender essas interfaces que eu criei aqui, tá certo? Então, eu vou representar dessa maneira. Então eu tenho o meu componente, eu tenho uma interface, eu tenho outra interface. Uma forma alternativa de representar esse componente é o que eu chamo de notação black box, tá certo? O que é uma anotação black box? A anotação black box, ela substitui a minha interface por um negócio chamado lollipop, tá certo? Que é essa bolinha que tem só o nome da interface. Então, essa representação é uma representação mais alto nível, que vai me permitir mexer com essa caixinha componente e mostrar como esse componente se conecta com outras coisas, como você vai ver daqui a pouco. Então, essa bolinha aqui está representando essa interface aqui de uma forma simplificada. E você vai ver daqui a pouco que eu consigo usar isso para fazer grandes conexões. Esse retângulozinho aqui, ele vai representar um caso especial de interface, que é quando essa interface altera uma propriedade. Por exemplo, tem um get e um set. Suponha que eu tenho uma propriedade chamada data source. Tem um get e um set. Aí a interface pode virar uma caixinha assim. Então, essa é a forma que a gente chama de black box, onde eu não vejo nada lá dentro do que eu chamo de componente. Eu vou pensar no componente como uma caixa que tem uma interface e desse jeito, tá certo? Eu poderia pensar na representação white box. Agora eu posso imaginar essa caixa componente. Eu abro ela e dentro dela eu vou ver ali a classe que implementa aquele componente, tá vendo? E aí uma representação que eu posso usar é dizer o seguinte, olha, esse carinha aqui implementa essa interface itable producer, tá? Bom, para vocês entenderem melhor agora, eu vou pegar um outro exemplo. Eu vou voltar, lembra esse exemplo que eu falei do Hector. Esse exemplo do Hector é o exemplo que eu uso no jogo do Umpos, tá certo? E aí nesse exemplo Hector, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um processo reverso, onde eu vou montar a partir dele, eu vou pensar como isso seria um componente. Do mesmo jeito que eu posso ter só uma classe dentro de um componente, eu posso ter várias classes ou uma hierarquia de classes, como vocês estão vendo, dentro de um componente, tá certo? Então vamos imaginar que eu quero empacotar esse cara dentro de um componente, tá? Eu vou imaginar então que eu tenho esse cara maior, que eu já tinha mostrado para vocês aqui, que está em cinza, né? Que é o que eu estou chamando de componente. Esse é um Hector Component, tá? E essa é uma notação que eu estou chamando White Box. É uma notação que eu consigo ver internamente os detalhes da implementação do componente. Então eu peguei aquela hierarquia que eu mostrei para vocês, de classes e interfaces e eu trouxe aqui para dentro do meu componente, tá certo? Essa é uma sessão chamada Package Elements, que mostra os elementos que estão dentro do componente, tá certo? E aqui eu tenho as quatro interfaces que eu mostrei para vocês, né? E essas interfaces, elas vão se conectar com essa notação mais simples, que é chamada de Lollipop, tá? Então na verdade, na verdade, eu posso pensar nesse meu componente como sendo um cara que tem quatro interfaces. IAction, IActorVisual, ICommand e IBuildAction. Tem quatro interfaces nesse componente. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar a mesma questão vindo por um outro lado, que é de top-down, e daqui a pouco você vai entender como as duas coisas se encontram no meio do caminho, tá certo? Então, agora eu quero que você pense nessa minha caixinha como sendo um componente. O que que ele tem? Ele tem dentro dele software empacotado, que eu não tenho acesso, e eu defino interfaces para dizer como esse cara conversa com outros componentes. Sem mostrar detalhes da implementação, eu quero que você entenda que há diferentes... Nessa visão externa aqui, eu tenho dois tipos de interface, tá certo? Então, eu tenho uma interface, que é essa interface aqui, olha, que é um lollipop, assim, né, que é esse pirulito que a gente chama, né? É uma interface que a gente chama interface provida. Você vai entender daqui a pouco, é uma interface que eu estou disponibilizando para alguém chamar. Existe um outro tipo de interface, chamada interface requerida, que é quando alguém requer uma interface, ou requer um certo serviço. A interface requerida, quer dizer, toda vez que eu uso uma interface requerida, quer dizer que eu preciso de uma interface de um outro componente para fazer uma certa ação, tá? Então, deixa eu mostrar como é que funciona a interface requerida. Você imagina que eu tenho aqui o componente à esquerda, que tem uma interface que ele oferece para alguém. Eu tenho aqui um outro componente à direita, que ele precisa da interface do componente da esquerda. Ele conversa com a interface do componente da esquerda. Então, as duas interfaces, elas são complementares. Uma se encaixa na outra. Por enquanto, não se preocupe com a implementação. Eu vou explicar mais para frente a implementação. Eu quero que vocês entendam só que existe uma interface, que é aquela clássica que você aprendeu na disciplina de Programação Oriental de Objetos, que é uma interface que eu ofereço para alguém chamar, alguém vai acionar, certo? Chamada interface provida. E existe um outro tipo de interface, que é essa meia bola, que é para dizer que tem um outro componente que precisa desta minha interface. E ela é chamada de requerida. E aí, quando eu tenho um componente com uma interface provida e um componente com uma interface requerida, eu posso conectar os dois para dizer que esse cara da direita, que tem interface, pode chamar um serviço provido pelo cara da esquerda, através da interface. Na prática, como é que eu decido quem é a interface provida e quem é a interface requerida? A interface provida, como a gente já estudou aqui na sala, ela disponibiliza um conjunto de operações, que vão ser métodos que vão estar declarados lá na interface, certo? A interface requerida é o cliente, é o cara que usa a interface provida. Então, você imagina que o requerido é o cliente e o provida é quem provê, ou o servidor. Então, sempre a chamada parte da interface requerida. Então, quem tem a interface requerida, faz a chamada, certo? E quem tem a interface provida, executa o método e devolve a resposta, tá? É sempre essa a regra. Então, você vai sempre saber como fazer isso, porque é sempre dessa maneira. É sempre quem tem a interface requerida que aciona quem tem a interface provida. Esse componente, ele tem duas interfaces requeridas e duas interfaces providas. E aí, daqui a pouco, a gente vai entender por quê. Eu vou agora voltar e a gente vai fazer um processo top-down, tá certo? O que eu vou fazer? É, para esse mundo de um umpus, né? Eu tinha feito com vocês, quando vocês fizeram o trabalho, um diagrama mostrando como é que isso seria executado, né? Então, não sei se vocês se lembram. Era o jogo do umpus que tinha uma caverna. Essa caverna era dividida em salas e tinha um objeto da classe sala. E dentro da sala eu tinha objetos de uma classe que eu chamei de componente, né? E esse componente podia ser um herói, podia ser um umpus, podia ser uma outra coisa. Então, aqui eu, para não fazer confusão com a ideia de componente de software, essa palavra que eu usei, classe componente, eu vou passar a chamar de ator. Então, não é mais classe componente, é uma classe ator, certo? E aí, eu desenhei esse diagrama falando, existe a caverna, existe a sala, existe o ator, tem um cara de controle que recebe a entrada de dados e tem um cara que monta toda a brincadeira. Eu quero convidar vocês agora a repensar essa arquitetura usando a arquitetura de ModelViewControl e a lógica de componentes. E aí, você vai começar a entender como tudo se encaixa. A primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou tentar imaginar grandes blocos ou grandes componentes que vão representar cada uma das coisas que eu quero dentro desse sistema. E eu vou tentar organizar esses caras em papéis. Então, vai ter gente que vai ser do View, vão ter componentes que são View, vão ter componentes que são Model e vão ter componentes que são Controller, tá certo? Então, vamos tentar pensar. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que vocês vão construir uma arquitetura assim no trabalho em que vocês vão implementar o jogo, certo? Só que vocês não são obrigados a seguir essa que eu estou propondo aqui, certo? A lógica para você selecionar os componentes, ela não é trivial. Ela depende muito de você debater bastante, olhar os cenários, ver os prós e contras e assim por diante, tá certo? A ideia básica aqui é que vocês vão imaginar grandes blocos. E eu pensei o seguinte, tem um componente que representa a caverna, tá? Então, ele capsula, só que ele é um componente que eu chamo de Model. Quando eu chamo de Model, significa que ele capsula todas as características, toda a caverna, mas ele não tem a parte visual, ele só é a lógica lá da caverna. Tem um outro componente que eu represento a um ator. Entenda-se por ator aqui, aquilo que eu antes chamava de componente, pode ser o herói, pode ser o umpus, pode ser o buraco, pode ser o cheiro, qualquer um dos caras que pode estar em uma das salas do mundo de umpus, tá certo? Então, esses dois caras aqui são dois componentes que representam o lado que eu depois vou chamar de Model, né? Eles estão do lado do Model. Então, eu estou entendendo que existe um modelo que representa a minha caverna e representa cada um dos atores, né? O herói, o umpus, o que estão dentro da caverna. Aí você diz, André, e as salas? Não necessariamente você vai ter um componente para cada classe, tá? Por exemplo, a classe sala, que representa a sala que eu mostrei para vocês, ele pode estar dentro do componente caverna. Não tem problema nenhum. Os componentes, eles são uma visão no nível mais alto, tá? Bom, aí eu vou imaginar o seguinte. Existe um componente visual, e a gente vai aprender a fazer isso, que vai fazer uma interface, que representa o painel inteiro que está sendo visualizado pelo usuário. Então, nesse painel está incluído a pontuação, né? Quantos pontos o cara fez, tem lá os botõezinhos para o cara fazer para frente, para trás, não sei o que, que vai fazer, certo? Então, ele tem toda essa lógica. E eu tenho dois componentes visuais. Um que vai ser responsável pela parte visual da caverna, e o outro que vai ser responsável pela parte visual do ator, certo? Então, note que esses dois componentes, eles se ligam ao componente painel, certo? Eles se plugam, e aí o painel junta esses dois componentes, certo? Além disso, eu criei um componente que representa o controle, certo? Que é aquele negócio para frente, para trás. E, na verdade, ficou faltando aqui, mas deveria ter uma conexão, não é? Depois, quando eu publicar os slides, eu vou colocar isso entre o controle e o painel. Porque no painel é que o cara vai dar lá, clicar para frente, para trás, para a direita. E aí, esse componente que tem esse comando, pode, então, mandar ações para o controle, para o controle ficar sabendo que o cara pediu para ir para frente, para trás, para a direita. Daí, o componente controle vai se comunicar com o ator para mandar para o ator, a gente tinha visto isso naquele diagrama geral, quais são os movimentos, o herói nesse caso, né? O herói, quais são as ações que o herói vai ter que fazer. E eu criei mais um componente que é o builder, certo? Que é aquele que vai ser responsável por receber o arquivo de entrada e montar o cenário, tá? Bom, agora que eu falei dos componentes, a gente pode ver que eu posso considerar que esses componentes aqui são responsáveis pela visualização, esses componentes são responsáveis pelo modelo, e finalmente, esses dois componentes são responsáveis pelo controle, tá? Agora, eu queria explorar com vocês as conexões entre eles, tá certo? O que que eu faço aqui? Para cada comunicação que um componente tem com o outro, eu vou criar uma interface específica para aquela comunicação, tá certo? Por exemplo, existe uma comunicação que o meu modelo Cave faz com o Case View, que é a apresentação visual dele. Então, eu vou criar uma interface específica para isso, tá certo? Que é essa interface iCaseVisual, tá certo? Bom, e também existe uma comunicação específica entre o ator e o componente que mostra a visualização do ator. Agora, aí você vai me dizer assim, André, de um lado você sempre coloca a requerida e do outro você sempre coloca a provida. Qual é a lógica disso? Bom, eu primeiro tenho que dizer quem oferece o serviço, né? Nesse caso, eu estou entendendo que quem oferece o serviço é o Viu, porque é ele que vai mostrar, por exemplo, a caverna. E quem solicita o serviço é a caverna, que vai dizer me mostre lá. Então, a caverna, que é quem solicita, ela tem uma interface provida, no sentido de que ela vai solicitar. E o Viu, ele tem uma interface, ou desculpa, requerida. Essa aqui é uma requerida, é ele que solicita. E esse cara que fornece o serviço tem uma interface provida. Isso significa, então, que o Cave chama métodos da interface iCaseVisual para mostrar a caverna. A mesma coisa, a lógica, é entre o ator e o ator Viu, certo? Bom, existe uma outra interface separada que tem métodos de comunicação entre o ator e a caverna. Toda vez que um ator precisasse comunicar com a caverna, dizer vai pra frente, vai pra trás, morreu, não sei o quê, ele vai usar essa interface, tá certo? Então, aqui, eu vou dizer o seguinte, quem oferece o serviço de movimento e tal vai ser a caverna. E quem vai chamar pra dizer, eu me movi pra frente, eu me movi pra trás, é o ator. Então, esse cara tem a interface requerida e esse tem a interface provida, tá certo? Depois, eu tenho esse controle, que é aquele cara pra cima, pra baixo e tal. Ele é que vai chamar o ator e vai dizer assim, ator, eu quero que você se mova pra cima. Então, é ele que tem a interface requerida e o ator a provida, porque é ele que chama o ator pra dizer, faça isso, faça aquilo. Note que eu criei uma interface chamada iCommand, que é específica pra comunicação entre esse controle e o ator. Não é interessante? Você tá começando a entender a lógica de separação de interfaces? E é por isso que lá na implementação, a gente precisa criar interfaces separadas pra cada coisa, tá certo? A mesma coisa, o Builder, ele vai se comunicar com duas interfaces do actor e do cave. E faltou aqui, eu diria que eu criaria aqui, provavelmente, uma classe só pro painel de comandos, que tem os botões de movimento, que estaria ligada ao panel, do mesmo jeito que os outros dois, e esse cara teria uma conexão com o control, pra na hora que o cara clicar naquilo ali, e ele manda o comando para o control. Tá, agora eu quero voltar àquela história, agora que você entendeu como o componente tem as interfaces, eu quero voltar ao contrário agora. Então vocês viram que o actor, se vocês olharem aqui, ó, ele tem quatro interfaces, né? Quatro interfaces. Como é que essas quatro interfaces operam? Muito bem. Então eu tenho duas interfaces requeridas e duas interfaces providas. André, tem diferença na hora de implementar? Tem. Tem diferença, tá certo? Mas, por enquanto, eu quero que você imagine o seguinte. Cada um desses caras vai virar uma interface interna. Bom, essa visão que você está tendo aí, é a visão chamada black box. É na visão que eu imagino as minhas caixinhas, eu não preciso me preocupar em como ela é implementada, e eu desenho as minhas interfaces, pra depois fazer as conexões. Aí, a gente passa pra essa visualização que se chama white box, em que eu tenho aqui a forma de representar cada uma das coisas. Então, o que eu fiz aqui? Cada uma dessas interfaces de fora, iCommand, iBuildActor, que são aquelas quatro que estão aqui, que eu representei aqui fora. Aqui é como se eu fizesse um raio-x no componente. Eu abro e olho ele por dentro, tá certo? Cada um desses caras, eu liguei aqui internamente numa interface. Não precisaria repetir a interface. Na verdade, eu poderia só colocar iAction ligado direto aqui dentro. Mas, eu quis fazer desse jeito, só pra ficar mais claro o que eu tô fazendo. Então, eu tenho quatro interfaces, e essas quatro interfaces, elas estão associadas a interfaces externas desse componente. Aí, depois, eu vou mostrar pra vocês que é muito mais prático quando eu junto todas elas numa única interface. Isso é muito mais prático. Então, eu criei uma interface, eu sempre criei uma interface que tem o mesmo nome da classe principal de implementação. Então, a classe principal é a Hector. Essa interface que junta todo mundo se chama iHector. E aí, o ator, que é a classe, implementa essa interface. E aí, internamente, eu posso fazer quantas classes eu quiser. Eu posso criar herdeiros, eu poderia criar outras classes ligadas à ator. Eu poderia, por exemplo, se eu fosse explodir o componente caverna, aqui dentro eu podia ter uma classe caverna, eu podia ter a classe sala, tudo empacotado nesse componente. Então, cada componente pode estar internamente destrinchado em classes menores. Tá certo? Bom, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Então, a partir daí, você chega na implementação das classes e aí, você chega no nível final, que é aquele que a gente já aprendeu, onde você vai implementar o sistema. Então, eu espero que tenha ficado clara a importância de você desenvolver esse processo de cima pra baixo quando você quer projetar e construir um sistema. E é isso que eu espero quando vocês implementarem o jogo de vocês. Tá certo? Essa aqui, eu pulei alguns slides aqui, mas essa aqui é a minha página. Se você quer mais informações, você também pode assinar o meu canal. Como eu falei, eu tenho um curso só sobre componentes. Tá certo? E se você não conhece o jogo do Umpos, você pode entrar na minha página. Ela vai te levar lá pra... Na descrição desse vídeo, eu vou colocar um endereço onde você pode acessar o documento que mostra a especificação do jogo do Umpos. Obrigado.